Iglesia querida, buenos dias! É uma alegria estar com os irmãos uma vez mais para juntos aprendermos da Palavra do Senhor pedimos ao Senhor que a Palavra que é de Ele chegue ao coração de cada um de nós que Ele nos dê entendimento, que Ele abra nossos olhos, abra nossos ouídos para poner toda atenção sobre o que vai ser predicado e cada um de nós orarmos ao Senhor para que a predica, a mensagem o que foi predicado neste momento possa falar ao coração de um e pedir ao Senhor Senhor, dame o deseo dame a força para obedecer Senhor ó Deus, cada um de nós amém? Vamos orar agora Padre querido, Padre amado pedimos ao Teu Espírito Santo que haga com que Tu Palavra chegue ao coração de cada um de nós Amém 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 importante é Juan 17, a oração sacerdotal do Senhor Jesus por seus discípulos. Esta é uma oração onde Jesus intercedeu por todos nós. Bem, Jesus pedindo a Deus Padre que dera a ele glória, força e poder para poder completar sua missão de morir por nós. Jesus intercede a Deus Padre, ele faz um preâmbulo antes, ou seja, ele fala de coisas que ele ainda vai predicar, como se fosse uma introdução a um assunto que ele iria falar com Deus Padre e Jesus necessitava que seus discípulos adjá e nós aqui pudéssemos entender o que Jesus estava sendo. Bem, todos os discípulos de Jesus, todos, os onze que permaneceram estavam no mundo e Deus os sacou do mundo. Todos nós, todos nós, todos nós, todos os discípulos, depois dos onze discípulos de Jesus, depois dos onze apóstolos de Jesus, todos nós, sem nenhuma exceção, pertenecíamos ao mundo. E depois que Jesus nos salvou, ele nos quitou do mundo para sua maravilhosa luz. E é interessante que nós outros possamos entender que todos os homens são ensenhados por Deus Padre. É Deus Padre que prepara nosso coração, é Deus Padre que habla a nosso coração, ele faz essa obra maravilhosa de abrir nossos oídos e abrir nossos oídos. E então, se depois que aceitamos a salvação de Deus Padre através de Jesus, Deus Padre nos dá a nós outros a Jesus ou ao Espírito Santo que agora vivemos para que possamos ser guiados e orientados. Ou seja, todo aquele que Deus ensenha, todos os homens, Deus dá a Jesus, todo aquele que aprendeu, porque nem todos aprenderam, muitos os escutaram, mas nem todos aceitaram a salvação de Jesus, e isto tem sido tão claro no livro de Juan, Mateus, Marcos e Lucas, mas especificamente em Juan, nós outros estamos estudando, Jesus predicou, predicou, Deus Padre ensenhou, ensenhou, mas muitos rechaçaram a Jesus, né? E então, se Deus Padre, ele trabalha no coração do homem, com o deseo de salvá-los, e então, a ser de nós outros discípulos de Jesus, aqueles que agarrariam firme a palavra do Senhor. Bem, como resultado de todo esse trabalho de Deus Padre, como resultado de todo o trabalho de Jesus e do Espírito Santo, eles confirmaram a veracidade desta verdade, que Jesus era o Filho de Deus, que Ele vino, predicou, morreu, ressuscitou e ascendiu ao Cielo. Bem, Juan 3.33 diz que todos aqueles que aceitaram o testemunho de Jesus, estão dizendo que Deus é verdadeiro. Bem, também Deus acrescentou fé a cada um dos seus discípulos, e a todos nós outros que somos discípulos dele, Deus acrescentou fé, sendo que nós outros pudéssemos realmente creer que Deus há enviado seu Filho, que seu Filho há cumprido sua missão, e que Ele foi obediente a Deus Padre, e obediente até a morte e morte de cruz, para nos salvar. Bem, também nós outros aprendemos que todos os pedidos que Jesus, isso e haria a seguir, Ele estava pedindo não por aqueles que rejeitaram a Jesus, mas por seus discípulos, por nós que nós outros que aceitamos a mensagem de salvação, cujas pessoas pertencem a Deus Padre. Exatamente isto. Jesus intercede por nós outros, Jesus pede por nós outros. Queridos, irmãos, a importância de entendermos que por causa da intercessão, por causa do pedido de Jesus a Deus Padre, é o que nos mantém vivos, porque é Deus Padre, através de Jesus e através do Espírito Santo que está em nós outros, é que nos ajuda a crer, que nos ajuda a persistir, que nos ajuda a entender que se estamos seguindo a Jesus, se logramos obedecer a Palavra de Deus, é por causa de Jesus que há intercedido a 2021 anos atrás, até o dia de hoje. Bem, Jesus intercede a Deus Padre por nós outros. E nós outros queremos aclarar ou dar entendimento do que seja a vontade de Deus e a vontade de Deus tem dois aspectos muito importante, o qual vai nos ajudar a compreender muitas coisas que Jesus disse, que os apóstolos escreveram na Palavra, aquilo que Deus deseava revelar a nós outros. Primeiro, que a vontade de Deus são dois. Vamos ver se conseguimos explicar. Existem duas formas, duas maneiras de entendermos a voluntade de Deus. E é interessante que o primeiro é o bule de Deus. O que vem a ser bule? Esta é uma palavra grega e ela diz que o bule de Deus é um designo, um propósito, uma resolução. Ou seja, quando Deus Deus designa algo, não há marcha atrás. Quando Deus determina um propósito, não há possibilidade que não se cumpra. Quando Deus determina uma voluntade dele, que é o bule de Deus, ele está dizendo que isto vai passar, isto vai acontecer. Por exemplo, no livro de Ró, capítulo 42, 2, o próprio Ró O que quer dizer isto? Isto quer dizer que existem certas voluntades de Deus, certos designos de Deus que ele determinou e determinou e assim será. Por exemplo, quando Deus promete a Abraão que ele seria padre de uma grande nação, Deus prometeu a já anos e anos atrás, ciclos e ciclos atrás e realmente isto se concretizou. Abraão, de acordo com a voluntade e designo de Deus, Abraão se tornou padre de uma grande nação. Ou seja, através de Abraão, através de Abraão. E Jesus disse que todos que bendecirem a Abraão seriam seriam bendecidos por Deus, seriam bendecidos por Deus. E todos que amaldiçoariam Abraão e sua descendência seriam também amaldiçoados por Deus. E isto está em Rênesis 2, 12, 3. 12, 3. Bem, a palavra de Deus também diz que Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Tiago 4, 6. Deus resiste, Deus vai contra todo o homem que é soberbo e diz que eu não necessito de Deus. Eu não necessito de ninguém. Eu posso ser por si solo. Bem, a estes Deus resiste e nós outros miramos no livro de Apocalipse, o que passa com todos estes homens que têm a sua altivez, que têm a sua arrogância, a sua arraquitância tão alta. Deus resiste a eles e eles serão destruídos. Isto se encontra em Tiago 4, 6. Bem, também a palavra de Deus, complementando isto que está em Tiago 4, 6, diz que a soberba procede da ruína. A soberba, a arrogância, a arraquitância, procede, precede, antevê a ruína, a destruição. E isto está escrito em Provérbios 16, 18. Em Apocalipse 17, 17, Deus tem posto no coração de muitos homens, isto vai passar todavia. Deus determinou que seria assim, que a serpente, o grande dragão, o anticristo, vencera os santos, mas chegaria a um ponto em que Cristo Jesus, o rei dos reis, senhor dos senhores, com apenas o sopro de sua boca, ao abrir sua boca, todos vão ser destruídos e lançados no lago de fogo e em sufre. Bem, isto é o boulé de Deus, determinação de Deus, assim vai ser, assim vai passar e assim vai acontecer. Bem, também, a outra voluntade de Deus, para podermos entender, é o telema de Deus. O que é o telema de Deus? São deseos, voluntades de Deus, que traria bendiciones a todos os homens, que resolveria muitos problemas, daria glória ao Senhor, mas não passa assim. É interessante, Deus tem voluntades, deseos, que vão ser de bendiciones para os homens, para nós, para toda a humanidade, mas não se cumpre, não se conclui. Bem, e é interessante que esta voluntade de Deus, por alguma razão que não compreendemos, Deus necessita que servos de Ele, eu, e você, e tantos outros servos do Senhor, estejam em oração, clamando e pedindo ao Senhor, para que sua telema, sua voluntade se cumpra, ou alguns de eles. Bem, mira, em Êxodo 17, 12, quando Moisés estava com suas mãos levantadas, ou seja, Moisés estava orando ao Senhor, o povo hebreu vencia os amalequitas. Mas quando as mãos de Moisés estavam cansadas, porque nós não conseguimos manter a mão o dia todo ao alto, e então se os amalequitas venciam o povo hebreu. E então se Rosué e Caleb, percebendo isto, vão adiar, sustenem a mão de Moisés, para que eles mantenham as suas mãos levantadas, orando, e assim o povo venceu os amalequitas. Bem, em Daniel 9, Daniel se dá conta que o tempo de Deus que foi determinado para que o povo de Deus, que foi levado para a Babilônia através de Nabucodonosor, havia se acabado, os 70 anos de cautiverio já havia terminado. Então, se Daniel começa a orar e interceder a Deus pelo povo, diz Deus, o Senhor prometeu, e já se passou os 70 anos, e Deus escuta a oração. Em Daniel 10, o ángel do Senhor, Gabriel, que ia levar a mensagem para Daniel, ele se quedou 21 dias luchando com o príncipe de la Persa para poder levar a mensagem. Bem, nós outro miramos também em Ezequiel 22, 30, que Deus está buscando servos e servas que estão na bretia, ou seja, estão orando, orando por Israel, orando por seus servos, orando por sua igreja, orando e intercedendo a misericórdia do Senhor. E nós outro miramos que Deus não havia encontrado nadie que estivera orando, para que Deus cambiara a ordem de destruição de seu próprio povo. Bem, em 1 Timoteu 2, 4, Deus desea que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esse é um deseo de Deus. Deus desea que todos os homens se salvem. Mas nós outro miramos ao nosso derredor, dentro de nossa própria família, muitas vezes, esposa, esposo, irmãos, irmãs, sobrinos, sobrinas, que não querem nada com Deus. Nós outro conhecemos pessoas ao nosso derredor, vecinos, patrones, tantas pessoas que não querem nada com Deus, mas a palavra de Deus está dizendo aqui, em Tiago 4, 2, 4, que Deus desea que todos os homens sejam salvos. Mas isso não passa. Isso não acontece. Bem, Deus tem de ser o que não se cumpre, que não se realizam. O próprio Senhor Jesus, em Mateus 6, 10, diz, Seja hecha a tua voluntade aqui na terra como no cielo. A oração de Jesus ensinando aos seus discípulos de como orar. É verdade que há voluntades de Deus que são de bendição, que não passam, que não acontecem. E há muitas voluntades de Deus que Deus necessita em que eu e você estejamos orando, intercedendo e clamando ao Senhor. Bem, quando entramos em Juan 17, verso 11, nós outros nos damos conta também de algo muito, muito importante. Jesus dizendo assim, Juan 17, 11, Eu já não estou mais em um mundo, mas eles estão em um mundo. Eu vou para Ti, Padre Santo, guarda-os em Tu nome, aqueles que me diste para que sejam um como nós outros. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em Tu nome, para que eles não perdessem a unidade. Tengo guardado aqueles que Tu me deste. E nenhum de eles se perdeu, senão Judas Iscariote, o Hino da Perdição, que estava escrito para que se cumprisse a profecia. Jesus está dizendo aqui algo importante, falando, Jesus, em este momento em que estava orando, intercedendo a Deus Padre, todavia estava vivo. Algunas horas mais, Jesus seria crucificado e muerto, mas ele já estava se considerando e dizendo, eu já não estou em um mundo. Jesus sabia que algumas horas mais ele seria muerto, crucificado, e ele sabia que ao terceiro dia iria ser ressuscitado pelo poder de Deus Padre, o Espírito Santo de Deus ressuscitaria Jesus, e ele sabia que iria ascender ao cielo, regressar ao seu reino de glória, regressar ao trono que lhe pertenecia desde a eternidade, antes que ele viera ao mundo para morir por nós outros. Mas então Deus revela através de Juan, que Jesus estava dizendo que, através do poder que Deus havia dado, Jesus havia guardado a cada um de eles. os onze discípulos, porque Judas já não estava em este momento com Jesus e os onze. Depois da Santa Cena, a última Santa Cena, Judas saliu e foi até Jerusalém, não, até o palácio, até o sacerdote, até os fariseus, tratar por quanto eles iriam pagar a ele para traicionar Jesus. Bem, Jesus está dizendo, pedindo ao Senhor, eu guardei aqueles que o Senhor me deu, com o poder que o Senhor me deu, para que eles sejam um, assim como nós outros somos um. Bem, esse é um primeiro ponto importante. Jesus lutou, ensinou, predicou a palavra de Deus, e Jesus está ensinando algumas horas antes de morir e partir para o céu, a importância que tem da unidade, a unidade para que sejam um, assim como tu e Deus somos um. a importância da unidade, a importância da unidade, amados, a importância em que o Pueblo de Deus, seja brasileiro, seja americano, seja equatoriano, seja peruano, nicaragüense, seja colombiano, seja o que seja, pensamos diferente, temos uma cultura diferente, mas nós outros, em Cristo Jesus, somos um. Não existe, eu sou melhor, eu sou mais, não existe nada disto, delante de Deus. Nós outros temos a Bíblia, como a guia, a orientação para as nossas vidas, enquanto vivemos neste mundo. e aquilo que Deus ensenha, aquilo que Deus ensenhou, através de sua palavra, e segue ensenhando, é o que devem manter, tu e eu, unidos, um só pensamento, um só Senhor, Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E por causa de Ele, eu tenho que estar contigo, unidos, pedindo a Deus, poder, que é graça de Ele, para que, Jorronás, e você, quando venha o desejo da carne, de pensar que sou melhor, de pensar que sou brasileiro, então, imagina-te tu, ou não, eu sou boliviano, colombiano, sou argentino, sou, não, em este momento, eu digo, Senhor, perdona-me, porque em mim, coração, Senhor, está passando, um desejo, que é da minha carne, perdona-me, Senhor. se eu, hago esto, a hora que o Espírito Santo, revela a mim, a usted, que em seu coração, está brotando, nascendo, um sentimento, pecaminoso, de altivez, de raquitância, Ele nos perdona, Ele nos purifica, e Ele nos nivela, todos por iguais, então, se de eu podo me dar cuenta, que de eu sou igualito a ustedes, eu não sou melhor que ustedes, e ustedes não são melhor que nós outros, e nós outros não somos melhor que nadie. Jesus morreu pela unidade, a igreja a qual tu pertenece hoje, Kendall Brazilian Church, uma igreja de brasileiros, que está llena de todas as nacionalidades, cultura diferente, maneira de pensar diferente, e usted, todavia, sigue e camina conosco, seguindo a Jesus. Como pode isto? Solamente por causa da graça e misericórdia de Deus, que há ensenhado a mim, e ensenhado a usted, que não somos melhores que nada, e estamos unidos por causa da sangue de Jesus. E por esta razão, tantos irmãos da língua hispana, estão na igreja brasileña, servindo ao Senhor. Glória a Deus! isto só é possível por causa da glória e da graça do Senhor. bem, Jesus lutou pela unidade, e nós outros devemos estar orando, pedindo ao Senhor, que nos mantenga unidos, unos com os outros, perdonando, 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 pedindo perdão, pedindo perdão, amando, Senhor, dá-me amor por fulano, por meu trano, Senhor, dê-me de teu amor, para que eu siga amando mis hermanos, que não pensam como eu, não lhe gusta a comida que eu como, não, Senhor, háganos unos solos, Senhor. aqueles onze homens, depois, apóstolo Pablo foi añadido, esses doze homens, doze apóstolos, pensavam totalmente diferente, e nós outros miramos, na escritura sagrada, em la Bíblia, o Novo Testamento, quantas diverrências tiveram, quantas fricciones tiveram, mas, eles se mantiveram unidos, por causa de Cristo, ressus, la unión es importante, ressus hablando, que una casa dividida, não subsiste, un reino dividido, não subsiste, una iglesia unida, se não estiver unida, não se mantiene, por esta razão, já hace 26 años, se não me equivoco, 26 ou 27 anos, Kendall Brasilian Church, se mantém, firme, com o propósito, de servir ao rei dos reis, através de sus pastores, ensenhar la palabra, vivir la palabra, para poder ensenhar, por causa da unidade, nosotros estamos juntos, caminando juntos, seguindo a Jesus, então, se puede se dar cuenta, de la importancia, da unidad, ressus murió, para nos salvar, a sernos uno, en ele, una só iglesia, um só pensamento, um só propósito, servir e agradar, ao rei dos reis, senhor dos senhores, a Deus padre, maravilhoso, bondadoso, ao Espírito Santo, de Deus, que está em nosotros, dando a ele, a cada dia, a cada momento, mais e mais controle, de nuestras vidas, e de nuestros deseos, queridos hermanos, la unidad, só va a pasar, só va a acontecer, só va a existir, cuando nosotros, oramos a Dios, confessando, nuestros pecados, pedindo perdón, por nuestros pecados, pedindo ao senhor, gracia, o sea, poder de Dios, en nosotros, para obedecer, su palabra, seguir a Jesús, e nos mantener, unidos, amém, que Dios los bendiga, Padre querido, Padre amado, que através, desses 30 minutos, de prédica, o senhor, pueda, hablar ao coração, de cada um, dos nossos amados, como tem hablado, a mi corazón, Dios, da-nos do teu poder, da-nos de tu gracia, para nos mantenermos unidos, seguindo a Cristo, e obedecendo a tua palavra, diana nosso tanque de amor, para amar, para perdonar, e amar, e perdonar, pedir perdón, reconhecer nossos erros, Padre querido, nos haga uno, unidos em Cristo, Jesus, bendiga, Kendall Brazilian Church, bendiga, todas as outras iglesias, Senhor, bendiga, tu povo, Senhor, mas bendiga, Senhor, a cada um desses, que estão, oyendo, tu palavra, e aqueles, que vão oír, todavia, Senhor, esta é a nossa oração, que hacemos humildemente, no nome de Jesus, amém, que Deus os bendiga grandemente.